Gente, hoje vim aqui fazer um vídeo respondendo as perguntas mais perguntadas que eu recebo nas minhas redes sociais, aqui nos vídeos, nos comentários e eu quero explicar para vocês um pouquinho mais sobre como é a vida aqui no Alasca, como é viver aqui no Alasca, como fazer para viver aqui legalmente, todas essas perguntas que vocês realmente querem saber, eu sei que muitos de vocês gostam muito do Alasca e tem um desejo enorme de vir morar aqui no Alasca e hoje eu decidi responder essas perguntas, se você tiver alguma pergunta que não está incluída nessa lista de perguntas que eu vou fazer, deixe aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder vocês, fazer um vídeo com mais perguntas e respostas, mas antes de nós começar, dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para vocês saberem em primeira mão quando eu posto os vídeos aqui, compartilha esse vídeo com as pessoas que vocês gostam, com as pessoas que vocês conhecem, que tem interesse em conhecer mais e saber mais sobre Alasca. Vamos lá então, a primeira pergunta é, se eu morar um ano no Alasca, já posso aplicar para o Green Card? Gente, existe uma polêmica nessa pergunta, muitas pessoas me mandam essa pergunta, se eu morar somente um ano aí, eu já posso aplicar para o documento e tal, como que faz, como que funciona? Gente, essa pergunta aqui, ela tem, eu fiz uma pesquisa, ela tem vários sites brasileiros, ela tem as mesmas respostas de como se tornar um residente no estado do Alasca. Existe uma diferença muito grande em como você se tornar um residente do estado do Alasca do que você se tornar um residente no país. Você pode se tornar um residente de qualquer estado, depois que você mora lá um ano, mas isso não te dá o direito de você ficar legal no país, não te dá o direito de você aplicar para o seu Green Card. Aqui no Alasca, você tem muitos benefícios se você mora mais de um ano, se você tem residência aqui no estado por mais de um ano. Então, isso é bem diferente. Morar no Alasca não dá residência no país para ninguém. Morar no Alasca não dá Green Card para ninguém. Então, gente, isso é muito importante. Vocês precisam entender a diferença entre ter residência num estado ou residência num país. É bem diferente. Então, essa tá a primeira pergunta. Você não tem Green Card, você não consegue residência permanente no país se você morar no Alasca por um ano. A segunda pergunta é, se eu comprar um imóvel, eu já me considero um investidor? Não. Para você ser considerado um investidor, você precisa investir 500 mil dólares em alguma empresa e esse seu investimento você precisa gerar trabalho para no mínimo 10 pessoas num período de 2 anos. E depois desse período de 2 anos que você conseguiu gerar trabalho para no mínimo 10 pessoas, esse trabalho tem que ser um trabalho de no mínimo 8 horas por dia, por dia, 5 dias na semana. Aí sim você tem direito de solicitar o seu visto de investidor e você ganhar automaticamente o Green Card para você e para a sua família, incluindo os filhos menores de 21 anos. A terceira pergunta é, se eu conseguir o visto de trabalho primeiro, é mais fácil eu conseguir um trabalho aí? Não, gente. Você só consegue um visto de trabalho depois que você conseguir o trabalho. Você aplica para o trabalho que você deseja, para o trabalho que você tem todos os requisitos na sua área. E a empresa, assim que ela contratar você, aí sim você pode entrar com o seu pedido de visto de trabalho e comprovar que você foi contratado por uma empresa americana e seguir todos os passo a passo disso. Eu não tenho muita informação sobre isso, mas você só com mente consegue um visto de trabalho depois que você arrumar um trabalho primeiro. A quarta pergunta, posso escolher qualquer trabalho para conseguir o visto? Não, gente. Não é simplesmente, ah, vou escolher qualquer tipo de trabalho e tal. Não, você precisa escolher um trabalho na sua especialização. Não é tão fácil, assim, você escolher qualquer tipo de trabalho porque na hora da aplicação para o trabalho eles vão pedir seu currículo, eles vão analisar se você é realmente a pessoa que eles estão procurando para preencher aquela vaga e assim por diante. Então, não é qualquer tipo de trabalho que você pode aplicar para você ter seu visto de trabalho. A próxima pergunta é... É fácil alugar um imóvel? O que precisa? Gente, para alugar um imóvel aqui no Alasca, você precisa de ter o Social Security Number. É como se fosse o número do CPF, porque eles fazem um background check. Background check é uma verificação de antecedentes, para saber se você já morou em algum lugar e não pagou, para saber se você vai ser uma pessoa que vai alugar esse imóvel e vai conseguir pagar. Outra coisa, para você alugar um imóvel aqui no Alasca, você precisa pagar o primeiro mês e mais um mês de depósito. Por exemplo, se você vai alugar um imóvel que custa 2 mil dólares por mês, assim que você assinar o contrato do seu aluguel, você precisa dar os 2 mil dólares pagando o primeiro mês e mais 2 mil dólares para pagar, para deixar de depósito. Esse depósito, ele é usado como uma segurança para o dono da casa. O dia que o seu contrato vencer, eles vêm e fazem uma inspeção na casa para saber se está tudo em ordem, saber se está tudo direitinho, se não foi nada quebrado, se não foi destruído, e para saber se a casa está aí nas condições que ela estava quando você alugou. Se a casa estiver, o seu imóvel estiver 100%, eles devolvem o dinheiro para você 100%. E se tiver alguma coisa que precisa ser consertado, eles vão usar desse dinheiro, desse depósito que você deixou para eles. Tem alguns estados aqui nos Estados Unidos que eles pedem o primeiro mês, um mês de depósito e o pagamento do último mês. Então, são 3 meses que você precisa pagar. Se é um imóvel de 2 mil dólares por mês, você vai precisar pagar 6 mil dólares de entrada. E outra coisa também que eles exigem de você para você alugar é você precisa estar trabalhando, você precisa ter uma renda fixa, mensal ou semanal, seja qual for o método que você recebe o seu pagamento. E eles checam para saber se você está trabalhando e vai ter condições de pagar o seu aluguel. E o valor do aluguel não pode passar de 30% do valor que você ganha por mês. Então, isso tudo é bem, assim, para você vir para cá e não ter trabalho e alugar, para alugar um imóvel, aí fica mais complicado por essas exigências. A próxima pergunta, como eu consigo um trabalho temporário? Gente, os trabalhos temporários aqui no verão tem muitos e eles são... Tem muita gente que vem para cá de outros estados, até mesmo de outros países para trabalhar no verão, temporariamente, 3, 4 meses, mais ou menos. E os trabalhos que mais tem são nos barcos que fazem os passeios para ver os glaciares, eu acho que é assim que fala em português, os glaciers. E também nas pescas, eles têm muito, 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 muitas pessoas, eles contratam muitas pessoas que vêm de fora para trabalhar nos barcos, né, em alto mar, na época de pesca, que é no verão. E para você arrumar um trabalho temporário, você precisa de toda a documentação, ou visto de trabalho, ou um visto de estudante que te dá direito a trabalhar também, ou um social security number, que geralmente quem tem são os residentes permanentes e as pessoas que já têm cidadania. A próxima pergunta. Essa pergunta aqui, gente, é muito, muito perguntada. Eu sempre procuro explicar para as pessoas sobre essa pergunta aqui. E tem algumas pessoas que não gostam das respostas que eu dou, mas eu tento ser o mais sincera possível, porque o que eu não quero para mim, eu não quero passar para frente e falar que tudo me maravilha e vai dar tudo certo, porque correm riscos. E a pergunta é a seguinte, se eu estiver fora de status, morando nos Estados Unidos, posso ir para o Alasca visitar? Pode, gente. Qualquer pessoa pode vir para o Alasca para visitar. E eu, assim, eu aconselho todas as pessoas para vir visitar o Alasca. O Alasca é um estado dos sonhos, é maravilhoso. Em qualquer época, qualquer estação do ano, é maravilhoso visitar o Alasca. Mas se você vive nos Estados Unidos, está fora de status, está com o seu visto vencido, é muito bom lembrar que para vir para o Alasca, você compra a sua passagem no aeroporto, eles vão pedir para você somente um documento de identificação com foto. E isso pode ser a sua carteira de motorista ou o seu visto, estando ele com o visto ou não. O problema é o seguinte, acontece, se você tem um pouso de emergência no Canadá, que é muito normal acontecer aqui, eu já tive um pouso de emergência no Canadá, já conheço umas duas pessoas que já tiveram também um pouso de emergência no Canadá. E nas notícias, se vocês fazerem uma pesquisa, vocês vão ver que acontece, é normal de vez em quando acontecer, devido às condições climáticas, isso pode acontecer. Então, se você está fora de status, e você faz um pouso de emergência no Canadá, para você seguir viagem, continuar a sua viagem, eles vão pedir para você o seu visto válido, o seu green card, ou se você tem cidadania. Então, isso que é muito, muito importante. Eu lembro que na época que eu estava fazendo a minha documentação, a minha advogada me orientou a não sair do estado do Alasca, que eu poderia ter problemas se eu tivesse esse pouso de emergência no Canadá, porque se você não tem um visto válido do Canadá mesmo, eles deportam você para o Brasil, e é aquele problema todo. Então, você pode vir para o Alasca, mas fica na sorte de você vir tranquilamente, ou você ter um pouso de emergência e se causar para você um grande problema. Ok, a próxima pergunta é, qual o melhor visto para morar legalmente no Alasca? Eu acho que os melhores vistos para você morar legalmente no Alasca, que vai te dar o direito de você tirar a sua carteira de motorista, que vai te dar o direito de trabalhar aqui, de alugar um imóvel e viver uma vida tranquila, é você vir com o visto de estudante, o visto de trabalho, ou você vir para cá com o green card. Próxima pergunta, qual a melhor época do ano para visitar o Alasca? Para mim, a melhor época do ano para visitar o Alasca é o verão, dos meses de final de maio até o mês de setembro, tem muita coisa para fazer, tem passeios fantásticos para fazer aqui, é muito gostoso, então, para mim, essa é a melhor época que tem. Vamos para a última pergunta, Gente, eu particularmente não aconselho ninguém morar aqui no Alasca com visto de turista, porque vai ser muito difícil, muito difícil você arrumar um trabalho aqui sem ter a documentação apropriada para trabalhar, eles exigem toda a documentação legal para o trabalho, eles exigem e checam a documentação para trabalho, então, dificilmente você vai conseguir um trabalho aqui se você quiser morar aqui só com visto de turista. E sem inglês, gente, é praticamente impossível você morar aqui no Alasca sem inglês, porque aqui não se fala outra língua, a não ser a língua nativa dos esquimós aqui, que eles têm diferentes dialetos, mas aqui pouquíssimas pessoas falam espanhol e português, então, nem se fala, porque a comunidade brasileira aqui é muito pequena, tem mais ou menos uma faixa de 80 brasileiros, mais ou menos, que moram aqui, e eles moram todos espalhados no estado do Alasca inteiro, então, sem inglês é muito difícil para você vir a morar aqui no Alasca. E é isso aí, pessoal, essas são as perguntas que vocês mais perguntam para mim nas minhas redes sociais, aqui nos comentários, e eu queria esclarecer um pouquinho mais sobre isso, se a sua pergunta não foi respondida, deixa aqui nos comentários para mim, que eu venho com outro vídeo, posso fazer uma parte 2 aqui, se tiverem perguntas o suficiente para me fazer mais um vídeo, e eu espero que tenha ajudado vocês, e venham visitar o Alasca, e quem vem visitar o Alasca e quiser nos conhecer, nos mande uma mensagem, será um prazer para a gente conhecer vocês aqui, e falar um pouquinho, dar algumas dicas sobre Alasca, os melhores lugares para visitar, e algumas coisas a mais para fazer. E é isso aí, um super beijo para vocês, e até o próximo vídeo. Bye!